Por feras, muito obrigado pela contribuição, a Elizabeth Jesus também mandou uma contribuição e disse, muito triste, pior que pode ter pessoas ali embaixo, né, Elizabeth continua, povo, que povo, o que ele se vinga, o que quer esganá-lo, muito obrigado pela contribuição, o Eduardo Tadeu Cunha também mandou aqui um boa noite, meus queridos comunicadores top, a Elizabeth novamente, tá tudo na vista, golpe tá aí, cai quem quer, escárnio, e a Ana Paula, ela mandou um superchat, falou assim, nós das lideranças conservadoras do Rio de Janeiro, por vários motivos, cancelamos a manifestação de Copacabana, PM já avisada, será só em São Paulo, em Sampa. Meu querido Marco Antônio Costa, qual é a importância dessa manifestação do dia 9 para o povo brasileiro? O que as pessoas que irão ali irão pedir, irão reivindicar neste dia do dia 9? Acho que tem tanta coisa que está entalada na garganta de tanta gente, né, da Iracy, da senhora que foi presa ontem, da dona, nossa, tem tantos idosos, né, a Juracy, eu não lembro se era a Juracy, agora eu confundi com a Iracy, a Jupira, dona Jupira, né, tantos, tem o senhor de 68 anos de idade, também, com câncer, a dona Iracy tem câncer, Daniel Silveira, que está mofando na cadeia até hoje, uma prisão esdrúxula, lembra do flagrante perpétuo, uma coisa grotesca, uma coisa abjeta, Felipe Martins é abjeto o que está acontecendo com ele, Coronel Naime, Coronel Naime está em depressão, o cara está depressivo, o cara está depressivo, todo mundo que foi preso, o ex-ministro da Justiça, Anderson, agora eu não lembro se é Gomes ou Freitas, eu estou com a cabeça tão avoada que... Anderson Torres, Anderson Torres, perfeito, obrigado, então, sabe, tem tanta gente que está sofrendo nas mãos desse sistema moedor de carne, mas não são só eles não, todo mundo que está em casa, que acha que por um segundo hesitou em fazer um post colocando a cara do Alexandre de Moraes, se a pessoa já está sofrendo com o regime instaurado pelo Alexandre, com o reino de terror instaurado por ele, o Supremo virou a constipação da nossa República, a República está constipada e o bolo fecal é o Supremo Tribunal Federal, mas não é a instituição em si, são os ministros que lá estão, de Barroso a Gilmar Mendes, de Carmen Lúcia a Alexandre de Moraes, só que tem um cara, que é o Ponta de Lança, que é o Alexandre de Moraes, que tem promovido a maior perseguição na história, a maior perseguição política na história do nosso país, nunca houve tanta perseguição política assim, de tantos meios diferentes, com esse método... Isso, numa canetada ali, pau! Usando a polícia como uma gestapo pessoal dele. Então, a Polícia Federal, a instauração do Sied, que a Carmen Lúcia vai continuar no TSE, a tentativa de sufocar os movimentos e as redes sociais, tudo isso daí vai ter que acabar, ele precisa cair, ele precisa ser impedido, ele cometeu crimes de responsabilidade em série, ele precisa ser responsabilizado civil e criminalmente por todos os crimes que ele cometeu, ele precisa indenizar a família de todo mundo que foi prejudicado e torturado, sequestrado por esse sistema. E... Diga, Didi, eu tô... Não, eu! Ah, você, você, exato. E não existe outra forma, quando o sistema tá constipado, tá travado, o único remédio pra destravar esse sistema é povo na rua. Não tem, não tem. Não é o PGR que vai aceitar uma notícia crime, não é um colega ministro, que a gente tem os dois mudinhos do Bolsonaro lá, o André Mendonça, os dois covardes, e o Cássio Nunes. São duas cadelinhas do Supremo Tribunal Federal também, né, duas galinhas perto do Galo Barroso, do Galo Gilmar e do Galo Alexandre de Moraes. Então, quando você começa a olhar pra cima e vê que o Pacheco tá comprado pelo STF também, você fala, opa, o sistema travou. A única forma de destravar o sistema é gente na rua, não tem outra forma. E se as pessoas terceirizarem a responsabilidade delas de exercer a sua civilidade, a sua cidadania, padeceremos debaixo de mais 20 anos de Alexandre de Moraes. E quando ele sair, sabe o que vai acontecer? Esse espaço que ele criou de arbítrio, de tortura, de sequestro, de intimidação e de constrangimento, vai continuar nas mãos de outro, de qualquer outro ministro. De um que a gente pode nem conhecer ainda. Então, não dá mais pra aceitar esse nível de delinquência institucional instaurado hoje por Alexandre de Moraes. Ele é o nome que, se cair, a gente consegue estabelecer um freio de arrumação nesse sistema que tá podre e carcomido lá em Brasília. Marcão, deixa eu... Desculpa me meter aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho falado dessa manifestação durante toda a minha semana, durante toda essa semana nas minhas lives. Tenho batido nessa tecla praticamente repetindo o que você falou aí, que é importante a gente exercer nossa cidadania. Mas eu queria ouvir de você uma coisa que eu fui recorrente no chat das minhas lives essa semana toda, quando eu fiz o chamado pra manifestação, que eu apoio, evidentemente. As pessoas estão dizendo assim, eu não vou porque Bolsonaro não convocou. Eu queria ouvir de você o que você diria pra essas pessoas que dizem justamente isso. Não vou, não. Bolsonaro não convocou. Não vou lá porque é roubada. Eu acho isso injusto com o próprio Bolsonaro. Conferir ao Bolsonaro a capacidade de super-herói, de o dom da ubiquidade, de poder fazer tudo, achar que ele tem o poder pra fazer tudo, é auto-engano. É triste. É até um problema que as pessoas vão ter que enfrentar e assumir. Se o cara tá respondendo vários processos, o cara pode... Ele podia... Ele tava respondendo inquérito da baleia. Aí tem joia. Aí tem mais um milhão de coisas que o sistema criou pra pegar o cara. O sistema tá constrangendo o Bolsonaro. Ele não pode falar o nome Alexandre de Moraes. Ele tá sendo intimidado por todos os lados. Na manifestação que ele chamou nas duas, que eu fui, quem falou o nome Alexandre de Moraes foi o Silas Malafaia. Bolsonaro não toca no nome do Alexandre de Moraes. E não tem problema. Eu entendo a posição dele. E por entender que ele não pode tocar e que nas manifestações dele não pode ter cartaz escrito fora Alexandre de Moraes, a gente tá fazendo isso em apoio à liberdade de expressão e contra a censura estabelecida pelo Alexandre de Moraes. É muito mais uma forma da gente se unir e se fortalecer diante do regime do que dividir e desagregar. Ninguém tá dividindo nem desagregando nada. É um povo só. São 200 milhões de brasileiros. É todo mundo tem que apoiar uma pauta que é uma pauta de civilidade. Não é grupo político que tá chamando, não é interesse político partidário, não é pré-candidato a porcaria nenhuma que tá chamando. é gente que não quer mais viver debaixo desse regime. Agora, vocês vão esperar o quê? E eu digo vocês, as pessoas que estão falando que não vão porque eu acho que é furada. Vocês vão esperar o quê? Se na segunda o Bolsonaro falar Ah tá, pô, eu vi quem fez o evento, foi o Marco lá com o pessoal, pô, legal. Vocês acham que ele vai dar o ok? Se ele não pode pedir o impedimento do Alexandre de Moraes? Qualquer coisa que ele fale, a Globo vai pegar, o Estadão vai pegar, a Folha vai pegar. Na próxima manifestação, daqui a um mês, vocês acham que ele vai falar Não, 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 agora eu conheço a organização, eu incentivo as pessoas a irem. É o mesmo que ele falar, fora Alexandre de Moraes? Ele não vai falar. Ele vai continuar mostrando que ele tem força de mobilização popular, tá certo ele em fazer isso, tira o chapéu pra ele, e o que é certo a gente fazer é todo mundo ir pra rua pra levantar o cartaz do Alexandre de Moraes, as fotos dos presos e perseguidos políticos, porque a gente tem que mostrar que a gente tem memória e mostrar que sim, nós conseguimos nos organizar e conseguimos fazer pressão no Congresso. é essa fricção no Congresso Nacional, nos representantes eleitos, e eu vou dizer mais até. Que sonho maravilhoso se a gente conseguir pautar o debate pra prefeitura, de vereadores e candidatos, candidatos a vereador e a prefeito, sobre a questão do Alexandre de Moraes, porque eu tô cansado de político covarde, de político que se esconde, de político que não denuncia abusador. Então, se você vai escolher um vereador ou um prefeito, porra, será que ele tem coragem? Se ele não tem coragem de denunciar o abuso e o arbítrio do Alexandre de Moraes, vocês acham que ele vai combater o esquema de licitação do cara que... Pessoal, vamos botar algumas coisas aqui, né? A pergunta que foi feita, né? Que muitas pessoas também falam aqui. Ah, mas o Bolsonaro, ele disse que não vai. Eu só vou se o Bolsonaro mandar. Pessoal, o Bolsonaro, ele não disse que é contra, tá? As pessoas têm que ter discernimento. As pessoas têm que conseguir interpretar as coisas. Eu acho que muitos brasileiros sofrem de não conseguir interpretar coisas que são faladas, né? O Bolsonaro tá sendo perseguido pelo sistema. O sistema quer prendê-lo de qualquer jeito. E o Bolsonaro, ele, como é uma pessoa, entre aspas, presa, né? Ele não pode sair do Brasil. Tem muitas coisas que ele não pode fazer. É mais ou menos o que tem o presidente Donald Trump hoje nos Estados Unidos, né? O presidente Donald Trump tem coisas que ele não pode falar. Vem num país livre? Ou quê? Então, o Bolsonaro, quando ele diz que ele não faz parte dessa manifestação, não faz parte desse protesto, em nenhum momento ele tá dizendo que ele é contra a manifestação. As pessoas têm que entender isso. É que ele não pode se colocar nesse evento por questões judiciais. O seu próprio advogado é ter orientado a ele. Olha, não pode ir pra esse lugar, porque se você foi... Imagina você. Você vai estar sendo julgado, caçado pelo careca. E aí você vai fazer uma manifestação pra impedimar o careca que vai te caçar daqui a pouco. Quer dizer, não dá, pessoal. Então, a gente tem que ter um discernimento pra entender isso. Bolsonaro, com certeza, absoluta, ele é a favor dessa manifestação. Só que ele não pode dizer que é. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, eu falei pras pessoas até, eu acho que foi na live de hoje, de manhã, no outro canal. Nós vamos lutar para 2024, pra gente conseguir os deputados e vereadores. E em 2026 é quando a gente vai conseguir, desculpa, prefeitos e vereadores. Em 2026, deputados e senadores. E a jogada, por exemplo, em São Paulo, porque o Bolsonaro vai apoiar o Nunes, é óbvio, porque o Nunes, nós temos um acordo com ele e com o vice, para que eles nos apoiem em 2026, consigamos mais deputados federais e mais senadores. Mas, a minha pauta para que eu apoie um senador, tem que ser o senador que tenha em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes. Ah, eu vou, eu quero ser senador pra salvar o Brasil. Eu quero ser senador pra mudar a economia. Eu quero saber o seguinte, o senhor vai impeachment o Alexandre de Moraes. Essa é a minha pauta que eu apoiarei os senadores em 2026. Senadores, candidatos ao Senado, que têm em pauta a visão de impeachment o juiz da Suprema Corte. Eu acho que isso tem que ser feito, tem que ser pensado. E eu concordo com o caso, o que o Marcos está falando ali. Então, o bom da gente trazer esse vídeo aqui, é que o Marcos está explicando pra gente melhor como vai ser essa manifestação amanhã. Então, eu acho que é importante a gente observar. Que estava lá na prefeitura antes dele? Vocês acham que ele vai combater a corrupção institucionalizada já nas prefeituras e nas varianças que já existem? E a gente sabe quem são e o que fazem? Tá na hora da gente começar a pegar o político pelos valores e pelos princípios que ele tem. E não só na palavra, tem que ser na ação. Pra mim, esse é o divisor de águas. E só um tuitezinho sobre isso. Tem gente que fala, a gente tá desde 2020, não adianta nada. Assim, é importante frisar que existe pauta aqui. A gente não tá indo pra cantar, pra fazer ódio a alguém. A gente não tá indo pra fazer nada nesse sentido. É uma pauta. Fora Alexandre de Moraes. Nunca, em nenhum lugar do mundo, teve manifestação popular contra ministro de Suprema Corte. Isso é inédito. Isso é histórico. Tirar o Alexandre de Moraes é uma obrigação nossa. Se tiver um milhão de pessoas na rua, daqui a alguns meses, gritando pra esse cara sair do Supremo, o custo dele pro sistema fica alto demais. Alto demais. A cabeça dele pode ser oferecida. E em troca da cabeça dele... Tem que falar que é metaforicamente, né? Hoje em dia, porque o negócio tá ridículo. Mas, em troca do impedimento dele, também a gente tem que pleitear a reforma desse sistema. É imprescindível pleitear a reforma desse sistema pra que o futuro ministro, a pessoa que venha depois, não cometa, não chegue nem perto de cometer os abusos. E a gente tem que mudar. Tem muita coisa pra mudar. Não é só a Constituição. Regimento interno do Senado. pra não deixar o poder na mão de presidente cooptado. Presidente do Senado cooptado, que nem o Rodrigo Pacheco. Então, é sim uma forma da gente pressionar a nossa base, os parlamentares de oposição, pra debater as medidas necessárias, uma vez que o Alexandre de Moraes venha a ser impedido. Então, eu acho que é algo inédito e a gente tem que entender não só o ineditismo, mas a premência de fazer isso. Marcão, você... O que falou de 2020, a gente foi não adiantou nada? Acrescento aí pra quem disse isso aí. 2020 não adiantou nada? Tem certeza que não adiantou nada? A incoerência entre os resultados eleitorais, as pesquisas e a realidade foi exacerbada, ficou visível por causa do quê? E as pessoas foram pras ruas. Cara, é como eu falei, pessoal, toda manifestação que nós já fizemos, elas trouxeram resultados. É que cada pessoa, ela pensa num resultado específico. Existem pessoas que achavam... É que eu sempre falei pra vocês, o povo brasileiro, nós encontramos uma direita, o povo, em geral, é o que eu falo aqui nos Estados Unidos, nós temos vários latinos nos Estados Unidos. Quem são os latinos? Os latinos, em geral, são conservadores por natureza. São conservadores. Mas eles são conservadores em costume. Na política, eles não são conservadores ainda, porque eles nem sabem de política. Então, os Estados Unidos, pra vencer essa batalha, eles irão vencer com os latinos. Os latinos irão dar a vitória aos Estados Unidos à liberdade. Serão os latinos. Muitas vezes, nós, latinos dos Estados Unidos, somos tão atacados pelos próprios americanos. E às vezes, até mesmo a direita nos ataca por um erro, por não saberem como se comunicar. Mas, nós iremos salvar os Estados Unidos. Os latinos irão salvar os Estados Unidos. E no Brasil, a maioria do povo é conservador em costume. O povo brasileiro é um povo bom. É um povo do bem. E, politicamente, muitas pessoas não são conservadoras e não eram conservadoras, porque nem estavam na política, nem entendiam de política. Quando esse fenômeno Bolsonaro aconteceu, e milhares de pessoas foram à rua, e começaram a ver que o Brasil tinha jeito, começaram a acreditar, as pessoas começaram a entrar na política. E as pessoas entrando na política, infelizmente, várias pessoas se tornaram influenciadores imediatos. Os influenciadores do imediatismo. 24 horas, 48 horas, amanhã vai mudar tudo, Lula vai ser impeachment semana que vem, Lula vai ser impeachment, se Lula for impeachment agora, na primeira semana, o Alckmin também cai, teremos novas eleições. Então, as pessoas começaram a mentir para o povo. Que começou a prender mentiras. Quantas de vocês estão aqui no meu canal? E seja honesto, tá? Quantas de vocês estão aqui no meu canal? Ouviram youtubers dizer para vocês que se Lula fosse impeachment logo no começo, antes de dois anos, o Lula cairia, o Alckmin cairia, e nós teríamos novas eleições. Bota eu aí. O seu Aloysio está aí. Já estava perguntando, e queria perguntar, onde estava o seu Aloysio, porque tem um tempão que eu não vejo o seu Aloysio. Quantas de vocês ouviram isso aí, pessoal? Bota aí eu. Eu ouvi isso aí, Fábio. Falaram que se o Lula fosse impeachment ali logo no começo, ia cair o Lula e Alckmin, nós teríamos novas eleições. Bota eu aí no chat. Eu ouvi isso aí. Isso é mentira. Você sabe que isso não é verdade. Isso é... Não existe isso na nossa Constituição. Se o Lula fosse impeachment no primeiro dia de governo, o Alckmin seria o presidente. Essa é a primeira mentira. Quantos de vocês estão aqui e falaram para vocês que o Lula ia ser impeachment em 2023? Fábio, olha, falaram para mim que o Lula ia ser impeachment em 2023, eu acreditei. Bota aí eu. Bota aí eu aí. Ai, falaram, falaram. Vários canais de YouTube e falaram Lula ia ser impeachment em 2023, 2023 ia ser o último ano, Lula ia cair, não passa em 2023. Bota eu aí. Mentiram para você. Imediatismo. Sem contar as pessoas que mentiram para você, dizendo que Lula não subiria a rampa. Fábio, Lula não vai subir a rampa. Olha, falaram para a gente vários vídeos, Lula não subiria a rampa. Tinha um exército, movimentos atípicos. Mentiram para você de novo. Mentiram para você. Então, o brasileiro começou a entrar na política, começou a entender o que é ser um conservador político, e aí o cara está aprendendo as coisas, tudo é novo para ele, ele começa a receber um montão de mentira. E esse montão de mentira fez com que você acreditasse em questões imediatas, no imediatismo. E o que aconteceu? Nada aconteceu. Não houve impeachment. O Lula subiu a rampa. As coisas... E aí muitas pessoas desistiram, ficaram tristes, ficaram desgostadas da vida, porque acreditaram tanto em uma mentira, e quando a mentira foi vista que era uma mentira, eles não sabem onde se colocar. Então, isso foi um grande erro de muitas pessoas que se dizem de direita, que ensinaram errado as pessoas. Muitos, por ignorância, por não saber a verdade, e outros, por malandragem. Mentiram de forma proposital para enganar as pessoas com a intenção de crescer canais e fazer pix e fazer dinheiro. Isso é fato. Isso é fato. E isso colocou um costume dentro da gente de acreditar em mentiras. E acreditar em imediatismo. Querer coisas imediatas. Então, a gente precisa parar com isso. Você tem uma manifestação, dia seguinte, aparentemente, nada vai acontecer. Aparentemente, nada vai acontecer. Nada muda da noite para o dia. O que a gente fala no nosso canal quase todo dia? A nossa vida tem que ser longo prazo. A vitória brasileira é em longo prazo. A vitória brasileira é médio, longo prazo. Nada em curto prazo. Nada vai acontecer imediatamente. A manifestação de amanhã é uma bola de neve. Ela pode descer crescendo, 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 e ficar gigante, como aconteceu na época da Dilma. Ou, se as pessoas não acordarem, ela pode ir diminuindo, 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 e acabar. e não ter mais manifestação. Isso vai depender de cada um de nós. Entendeu? Vai depender de cada um de nós. Então, nós precisamos abrir a nossa mente sobre isso e entender esse aspecto. Toda manifestação, ela traz resultados. Todas. Só que não são resultados imediatos. Não é uma coisa que você, às vezes, percebe com o olho nudo um dia para o outro. Não é assim. Mas, galera, entenda que os políticos estão observando. Estão observando o que acontece. Amanhã teremos um milhão de pessoas? Não teremos um milhão de pessoas. Claro que não. Mas nós é o começo de uma bola de neve. E vai depender da gente. Vai aumentar essa bola ou vai diminuir? Vamos trabalhar para isso. Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vamos pegar alguns exemplos do que está sendo falado aqui. Porque o que está sendo questionado é o seguinte. Ah, nós fomos em manifestações, lotaram as ruas e não aconteceu nada. Vamos dar alguns exemplos aqui de coisas que foram feitas e aparentemente não aconteceu nada. Ou as pessoas não conseguem ver o que aconteceu. Vamos lá. Elon Musk. O Elon Musk entrou em briga com a Suprema Corte. A Suprema Corte entrou em briga com o Elon Musk. Fábio, não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Você acha que não aconteceu nada? Eu explico para vocês. O Alexandre de Moraes, eu discordo com as pessoas que dizem que o Alexandre de Moraes freou, puxou o freio de mão e desistiu. Eu discordo com esse posicionamento. Mas o que eu falei para vocês, na minha percepção houve uma grande mudança. O Alexandre de Moraes que estava com uma metralhadora atirando para todos os lados, censurando geral, prendendo geral, o Alexandre de Moraes hoje virou um sniper. O que é um sniper? Qual a diferença de um cara que atira com a metralhadora e um cara que atira com o sniper? O sniper tem um alvo específico. Então, o Alexandre de Moraes não é mais aquele que está caçando todo mundo. O Alexandre de Moraes agora, ele tem as pessoas, o dia 8 e o Bolsonaro. Essa é a missão dele. Então, muita coisa mudou. Você nunca tinha visto a grande mídia criticar o Alexandre de Moraes. Agora, a grande mídia critica o Alexandre de Moraes. Você nunca tinha visto a grande mídia chamar o Alexandre de Moraes do que ele é, um ditador. Agora, você vê a grande mídia fazendo isso. Fábio, os deputados foram para os Estados Unidos, falaram com os congressistas americanos, nada aconteceu. Nada aconteceu. quando o Paulo Figueiredo está fazendo toda essa batalha aqui, parabéns ao Paulo Figueiredo, está fazendo um trabalho sensacional. Ele está conseguindo em todos os canais, os maiores canais conservadores dos Estados Unidos, está tendo a presença do Paulo Figueiredo falando sobre o Brasil, mostrando o Brasil, lutando pelo Brasil. Nós tivemos a deputada americana mostrando a foto do Alexandre de Moraes, criticando o Alexandre de Moraes com a foto na mão. Nós temos uma lei que provavelmente vai passar agora, uma lei apoiada, bipartidária, porque eu explico para você, a esquerda americana, dentro da esquerda americana, você tem os comunistas, você tem os socialistas, mas a grande maioria da esquerda americana são os globalistas. E esses globalistas, no caso, eles concordam com a visão dos conservadores da gente criar uma lei para botar freios nas ditaduras crescentes na América Latina. Essa lei que pode passar agora, que vai ser uma lei bipartidária nos Estados Unidos, ou seja, será assinada pelo Biden se ela passar nessa visão bipartidária, vai passar no Senado, vai ser assinada pelo Biden, é uma lei que pode criminalizar as ações do Alexandre de Moraes. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. E agora, o Congresso americano pediu para o FBI responder essas perguntas, o FBI já deve ter respondido, agora nós estamos esperando o Congresso americano liberar tudo isso para a gente ver. Então, nada acontece imediatamente. Mas tem coisas acontecendo sim. Tem coisas acontecendo sim. O problema é que tem pessoas que eles querem automaticamente ver o Alexandre de Moraes preso e o Lula preso. Isso não vai acontecer assim. Esse que é o problema. Quando a gente coloca uma expectativa super duper duper gigante, sem que haja nenhuma realidade ou expectativa que isso realmente aconteça, você está planejando. Aqui nos Estados Unidos falam planejando to fail. Você está se preparando para se derrotar, para falhar. Então, esse que é o problema. Vamos botar as expectativas no lugar certo. Entendeu? Então, por exemplo, vamos à manifestação amanhã? Vamos. O Alexandre de Moraes vai cair na segunda-feira? Não, não vai cair. É o começo. É um degrau nessa escada. Nós temos que subir essa escada. E é isso que tem que acontecer. E deve ter mais exemplos aí do que aconteceu. E vocês podem botar aqui no chat exemplo de coisas que foram feitas e vocês, muitas pessoas falam que não aconteceu nada depois disso. Cara, vocês já repararam que no nosso Congresso as coisas comunistas que o Lula tenta passar, nenhuma delas passam? só passam no Congresso as desgraças de aumento de imposto. Mas as maiores desgraças que são comunistas mesmo não têm passado. Têm sido bloqueadas. Por que têm sido bloqueadas? Pelas manifestações, pelos protestos, por vocês que têm dado força, pressionado. Entendeu? Bases de como eles funcionam. Então, há, neste momento, uma vontade política similar à que havia na época da Dilma. até mais forte, eu diria. Porque, na época da Dilma, o risco estava mais ligado à cadeia produtiva, à grana, quem dá base eleitoral. Agora, não. Agora, eles também estão na mira do autoritarismo. Há vontade política. Quando há vontade política, não dá para dizer que não faz sentido ir para a rua, pô. Mudou. Nós estamos com o Senado mais parecido com o 1314 do que com o de agora. Marcão, eu tenho duas curiosidades. Expectativa de público e periodicidade da manifestação. Começar pela expectativa mensal, desculpa, a periodicidade mensal. Já tem outra marcada para o dia 9. O Marcel Van Raten está apoiando. A gente tem outras personalidades de comunicação que estão apoiando. O Augusto Nunes falou que com certeza iria. Ele está em um evento, está em uma palestra no Nordeste, então não vai poder. Estou dando só alguns exemplos, mas Pitoli vai, Serrão, Oi, Luiz, Adriles. Eu iria. Você iria. O Diogo falou que vai tentar. Ele está cheio de compromisso aí, mas vai tentar. O Sebastião Coelho vai vir de Brasília para essa manifestação. Vai ser transmitido no meu canal, viu, Marcão? A gente vai transmitir no Di Redfield, vai transmitir no Abordo Notícias também. Isso. As filhas e a esposa do Clareston, elas viriam, só que como a gente fechou as coisas muito em cima, elas virão na próxima, mas pediram para a gente lembrar que elas querem sim um país sem o Alexandre de Moraes, sem Lula também. E elas estão lutando muito por isso. Eu quero ver de coração se eu consigo chamar, e a gente tem que fazer isso, chamar as famílias das pessoas que estão sofrendo na mão desses caras. É de dilacerar o coração. Quando você vê o que a família está sofrendo, as esposas dos investigados, as mães, a gente tem que... Um amigo meu, um amigo meu, ele mandou uma mensagem hoje e ele botou um ponto interessante falando comigo. ele falou, porra, Fábio, quando a Gestapo, essa Polícia Federal foi prender os rapazes agora e gravaram, eu vi um vídeo onde a Polícia Federal botou o cara no banco de trás sem algemas. Mas não são terroristas perigosíssimos? Então, como é que a polícia chega para prender alguém tão perigoso, terrorista, e o terrorista perigoso não está armado, não tem troca de tiro, ele é preso sem algemas, ele senta atrás de boa, não tem briga, os fugitivos, de acordo com a mulher da Globo, aquela nojenta, é o fugitivo. Mas peraí, 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 os fugitivos, eles estão fugindo de quê? A polícia chegou na casa, ele estava lá, o fugitivo estava em casa assistindo televisão. Aí, não é, mas é que são perigosos, tenta entrar no morro do, no morro do Rio de Janeiro, e você sabe que eu morava no morro? Eu morava no morro do Adeus, ali em Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Tenta subir no morro do Adeus lá, para prender um bandido, assim, andando, sem arma, vai lá, prende lá, vamos lá. Ali eu quero ver você prender a pessoa, aquilo ali é bandido. Vocês vão levar tiro nas costas querendo subir no morro. Agora, fugitivo, que não corre, o fugitivo, que não dá, isso é uma vergonha, é uma vergonha. e o Alexandre de Moraes só é esse ditador que ele é por causa da mídia. A mídia é cúmplice de tudo isso. A mídia, ela está por trás de tudo isso. Entendeu? É uma coisa, assim, nojenta da gente ver. Nojenta. A gente tem que quebrar esse negócio de pessoas que estão dessensibilizadas. E com relação ao público, eu acho que... Pessoal, se você quiser se tornar moderador, se você quiser se tomar moderador, bota aí, se você quer se tornar moderador, bota eu, e aí eu vou colocar você como moderador, tá bom? Mas tem que ser alguém que já esteja no canal há algum tempo, tá? Não pode ser alguém que chegou ontem e já quer se tornar moderador, né? Mas você está no canal há algum tempo e você quer se tornar moderador? Dá um toque aí para a gente colocar você, tá bom? Eu não tenho muita expectativa em termos de ah, vamos lotar. Não. Eu acho que é um tiro no escuro. Eu estou realmente empolgado. Tem gente que está vindo de vários lugares do Brasil, aqui de São Paulo, do Sul, de Minas Gerais. tem gente que está vindo, tem gente que está vindo do Rio de Janeiro. Tem que dar o start, tem que dar o start, acabou. E assim, eu estou realmente empolgado. Eu acho que vai ser uma manifestação, posso dar uma certeza para vocês, vai ser maior que o primeiro de maio, com certeza, do PT e da turma do PT. Bem maior, bem maior. E, bicho, é aquilo que o... Pô, Marcos, aí você está de sacanagem. Porra, manifestação maior do que o PT, até eu, porra, até eu. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Manifestação de PT não pode ser comparada com nada da direita, né? Manifestação de PT é duas Kombi com dois lugarzinhos vazios na frente. Eles não conseguiram encher nem duas bombas. Ó, trouxeram artistas famosos, deram um sanduíche, deram salchicha, deram banana, deram laranja, botaram as músicas e não deu duas Kombi cheia. Porra, aí é sacanagem. Até eu. Se eu for para o Brasil e chamar as pessoas, o pessoal votar no Rio de Janeiro, vai ter mais gente do que uma reunião desse vagabundo, desse bandido que dizem que é presidente hoje, né? O Paulo Figueiredo fala, né? Eles mexeram com as pessoas erradas, porque a gente não vai parar. A gente não vai parar. Não é uma opção desistir, parar, entregar, virar um derrotista. Esquece, não é uma opção. De jeito nenhum. Então, acho que é isso. As pessoas que irão, pode ter certeza que elas vão encorajar mais umas 30, 40 pessoas entre amigos, familiares, conhecidos para ir na próxima e assim por diante. E esse é o processo. A gente precisa se reencontrar com a coragem, com a determinação de construir o Brasil que a gente quer ver para os nossos filhos. Nicolas Ferreira estava no nosso chat, não sei se está aí ainda, mas um abração aí para o deputado Nicolas Ferreira que está nos prestigiando nesta noite. Ele apareceu aí, o chat ficou maluco, né? Para você ver o respeito que o público tem, os eleitores têm pelo Nicolas Ferreira. Um grande trabalho realmente. A Cláudia Emília perguntou assim, ô Marco, se juntar com o MBL não dá. MBL não, Marco Antônio, esclarece para nós aqui, Rapidex, quem se juntou com o MBL estará na manifestação? Quem se juntou com o MBL que eu estou sabendo. Pessoal, se você não assistiu a minha live, eu fiz uma live sobre isso, tá? É importante que você assista. Eu fiz uma live, eu esqueci qual o nome, mas acho que foram dois dias atrás. E a live era, tem uma capa com o Constantino e o Paulo Figueiredo. e o Paulo Figueiredo e o Constantino, eles entraram em um debate sobre essa questão do MBL, tá? Então eu gostaria muito que vocês assistissem para você ter os dois lados. Por exemplo, segunda-feira à noite eu vou fazer um estudo com os membros do canal. O estudo vai ser sobre o que é o nazismo, o comunismo, nazismo, comunismo e fascismo, tá? Vou tentar colocar esses três pontos para vocês, para vocês terem a mente aberta. E a mesma coisa, o Constantino é um cara que eu admiro muito, o Paulo Figueiredo é um cara que eu admiro muito, o Constantino tem uma visão de que não podíamos nos juntar ou não podíamos nos juntar com o MBL, o Paulo Figueiredo tem uma visão diferente, que nós deveríamos nos juntar com o MBL. E aí eles debatem e cada um coloca a sua posição e eu também coloco minha posição nesse debate. Então eu gostaria que vocês assistissem aquele debate porque é importante para você ter uma base no conhecimento no que os dois lados estão dizendo. Você sempre verá que no meu canal eu não sigo uma vertente, eu não crio bolha, eu não sou um criador de bolha, entendeu? Eu não crio massa de manobra. O trabalho do nosso canal é você ser livre, é você conseguir pensar de forma independente. eu sempre vou colocar os dois pontos para você para que você veja como é que esse lado pensa e como esse lado pensa para que você chegue à sua própria conclusão do que você acha que é certo e errado. Entendeu? Essa é a jogada quando nós somos livres. Nós não temos coleiras de ninguém. Nós não somos petistas que são fanáticos por esse cachaceiro vagabundo e usam a coleirinha e a coleirinha diz assim Lula. Eles usam a coleirinha do Lula, são cadelas do Lula. Nós não usamos isso. Entendeu? Então é importante a gente ter esses dois lados e você observar os dois lados e você tomar um desses lados. Agora aquela coisa, eu não tenho um problema se a pessoa gosta de A ou B. O meu problema é quando a pessoa não conhece os argumentos de B e ela diz que é A. Quando você diz que é A, mas você conhece os argumentos, fantástico. Você conhece os argumentos. Então você sabe os argumentos e você acredita nesse argumento que é mais forte. Aí é importante a gente entender isso. Então assista aquela live depois, tá? Deixa eu ver. Eu não conheço ninguém do Iveli. Eu só desprezo tudo que eles representam. Mas eu não quero criar uma polêmica final aqui. A gente já está no final do programa. A gente debateu hoje de manhã, estava eu, Adrílis, o Paulo Figueiredo, Constantino, o Alain dos Santos, a Ludmilla, o Monarque. E a gente fez um debate no final do programa já sobre ah, mas e se alguém apoiar? Alguém apoiar? Ele está falando exatamente da live que eu coloquei aqui e nós debatemos sobre isso, tá? É importante que você assista se você não assistiu ainda. MBL apoia. o que que eu posso fazer? Se a pauta se pegar fogo, se o negócio realmente incendiar as pessoas por quaisquer motivos, eu não tenho controle, nem vocês que estão assistindo a gente, nem o Didi, nem o Mário, nem o Diogo, tem controle sobre as intenções dos agentes que vão querer aderir ou participar. Eu posso dizer o seguinte, tem o nosso caminhão, se mês que vem ou daqui a dois meses ou daqui a três meses eles quiserem colocar um caminhão, sabia que a prefeitura não pode falar não? A prefeitura vai virar e falar, se a pauta é semelhante, eles vão ficar a três quadras de distância de vocês e eles vão ter o caminhão deles lá. Ponto. Então, quer dizer, se eventualmente o cara do PCO quiser pegar um caminhão e falar, ó, eu vou apoiar o fora Alexandre de Moraes também, provavelmente não vai ficar perto da gente o caminhão do PCO, vai ficar longe, mas vai ter o caminhão do PCO lá, para meia dúzia de gato pingado do PCO. Então, assim, o que eu posso deixar muito claro é, quem organizou isso daí fui eu, o Guilherme e o Kevin e a Samanta do Space Liberdade. Só a gente que começou isso daí e não é para deter domínio de organização. A gente quer que 300 organizações surjam aí pedindo o impedimento do Alexandre de Moraes. É simples assim. Porque a gente não consegue exercer controle sobre quem vai apoiar ou não. Vai chegar num ponto que vai ficar um negócio difuso. Eu vejo dessa forma. É simples assim. Agora, subir no caminhão, pegar o microfone, quem escolhe quem vai fazer isso é a gente. E no nosso caminhão não vai subir ninguém do MBL. Excelente. Esclarecimento, então, ao povo brasileiro, a vocês que estavam com dúvidas. Se eles forem, ninguém vai poder impedir e toda ajuda, como se dizem por aí, toda ajuda neste momento para que o Brasil fique melhor é bem-vinda. Nós tivemos uma guerra de... Cara, muito bacana e é importante eu ter mostrado para vocês o Marcos falando porque ele é o organizador desse movimento e é um movimento importante. É o movimento Bola de Neve e vamos apoiar para que esse movimento cresça, cresça cada vez mais para que a gente possa fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.